Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Zaza Zota É, Rafa Joga Mas enfim, a gente vai jogar Counter Strike 2, mas já deixa o likezão, likezola Mano, tem uma playlist repleta, esse aqui é o 46 ou 47, não sei qual é essa aí da lista Mas a gente tá jogando um jogo diferente sempre Então deixa o like, se inscreve no canal e obviamente segue o Rafa no Instagram, arroba Rafa Nunes com esse Z, beleza? Dito isso, mano, o Rafa Joga não tem ediçãozinha Ai, mano, aqui o negócio é na Natura, tá ligado? Por isso mesmo, eu tô botando aqui já jogar, mano Eu vou botar aqui pra vocês, tirar a musiquinha e parou, mano, acabou a brincadeira, mano Aqui é o melhor do CSGO que vocês vão ver agora, mano Você tá maluco, é? Até me babei, mano Até chamar o Riro aqui pra conversar, ó Olha o what? Ih, cobrar o editor Vamos lá, mano, vamos lá Vou botar o jogo, mano Já achou a partidinha? A gente mete, mano Já vamos aqui Ih, já entrei no meio da desgraça Eu não lembro desse mapa, mano, não lembro Não lembro mesmo Caraca, tio Ah, mano O que que eu vim fazer também, né? Nostalgic Calma lá, calma lá Aqui Não, eu tô potente Com essa aqui eu tô potente Falta o nó Aqui Nesta mesa de barra Mano, cadê os malucos, velho? Toma Eu tô perdido, mano Hank Hank, você tá de brincadeira comigo, mano Não, não, não Esse aqui não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Caraca, mano, que susto Ai, caraca, mano De novo Que susto Caramba, eu vou de zamba agora, mano Não, não, não Troca, troca, troca Opa, opa, opa Ah, mano Mister Caraca, mano Ai, ai, ai Corre, corre Ai, doeu Doeu? Nostalgia Três minutos pra acabar a partida Toma, desgraça Ah, mano Matador de galinha Esse aí, mano É meu competidor, mano Sim, eu acabei de dar Sem querer Sem querer uma volta Mas beleza Ah, mano Também, né Rateei, mano Rateei Vai explodir a galinha E o cara me viu O cara me viu Eita, eita É tudo que é lado É tudo que é lado Meu Deus Era na direita Era na esquerda Eu ia tomar de qualquer jeito E não era Que suco Que eu ia tomar, não Calma lá, calma lá Calma lá Olha a concentração Do moleque Mano, mano, mano Não é possível Não é possível Eu descarreguei A minha Ah, mano Esse ranks aí, mano Tá bom, mano Eu aceito Eu aceito ser noob Doeu a perninha Doeu a perninha Calma lá, calma lá, calma lá Ah, mano Cinco hino E cinco voltando, mano Sabia, né, mano Sabia O cara quer ficar esperando, mano O cara quer ficar esperando O cara renascer Caraca Caraca, na pernita Não deu Jacente Já é sete Como é que é? Jacente Só eu mesmo Com Jacente, né Sem querer querendo Caraca, filho Acorda Acabou Acabou, mano Perdei, linda Oi Ai, que susto Ah, mano Cinco hino Cinco voltando Me pegou, mano Tomou no estômago Mano Caraca Forkip Forkip, na verdade Como de AK, mano Dizem que AK é bom, mano Será? Será que AK é bom? Caraca Não vi nem de onde estava vindo Ah, mano Ah, mano Ah, pai Ai, papai Ah, mano Han Orang Toma Toma Da merda Ah, velho Por trás Toma 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 Ah, mano Killer O nome Caraca Caraca Caraca, mano Caraca, mano O cara nasceu atrás de mim, mano Só Só no brown Só no brown Gente, só vou acabar essa partidinha Mas deixa o teu like Rafa Rafa, joga É nóis É nóis É nóis Errei a galinha Pelo amor de Deus Trinta e nove segundos Trinta e nove segundos A galinha eu matei Pelo menos Caraca Mano, eu acertei Eu acertei a boia Pensando que era alguém, mano Tô muito mal na visão Cara, na minha cabeça Não foi eu que matei, não Caraca, filho Calma lá Calma lá Eita Matador de galinha E é isso, moleque Né, vamos ver Classification Classification Ah, mano, tá bom Fiquei um, dois, três, quatro Eu fiquei em quinto, mano Fiquei em quinto Tô feliz Gente do céu Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Com o Rafão Pera aí Saiu a musiquinha Deixar o like com o Rafão Se inscrever no canal Então é nóis Valeu, beleza E foi esse Foi rapaz Ó, gente Gente do céu